Olá, eu sou o Lorde, o seu professor da Lorde Music Academy e hoje eu vou mostrar para vocês quais são os melhores exercícios de piano para o pianista. O exercício mais importante de todos, sem dúvida alguma, são as escalas. As escalas em modo maior e em modo menor. Essas escalas devem ser feitas, claro, no piano inteiro. Você deve tocá-las no piano inteiro, em todas as tonalidades, como eu disse. Outro exercício muito importante são as escalas cromáticas. As escalas cromáticas estão em todas as músicas, por exemplo, no voo do besouro. Vocês percebem que são escalas cromáticas o tempo inteiro? Outro exercício de extrema importância são os arpejos. Tanto no modo maior quanto no modo menor. Em todas as tonalidades. É claro que demora um pouquinho para fazer todas essas escalas em todas as tonalidades. Então você deve estudar um pouquinho todo dia para conseguir fazer isso o mais rápido possível. Outro exercício muito importante, tanto para os iniciantes, quanto para os intermediários, quanto para os avançados, é o anô número 1. Esse exercício é maravilhoso para fortalecer os dedos. Outro exercício muito bom é esse aqui. Esse é um exercício maravilhoso também. O meu exercício favorito, sem dúvida, são as escalas. Mas eu costumo fazer essas escalas emendando do modo maior para o modo menor e etc. Eu emendo mais ou menos assim. Bom, o assunto escalas, o assunto arpejo é um assunto muito vasto. Eu só estou mostrando a vocês quais são os meus exercícios favoritos. Se vocês quiserem saber mais sobre essas escalas, eu vou lançar em breve o curso de piano para o pianista intermediário. Lá eu vou abordar as escalas melhor, vou mostrar os dedilhados, tudo certinho e etc. Mas se você já estuda piano há muito tempo e já sabe esses dedilhados, você deve treinar nessas escalas diariamente. E eu fico por aqui. Quem quiser aprender piano, o curso para iniciantes do Lorde está aqui na descrição desse vídeo ou nessa anotação aqui. Só clicar e fazer o módulo 1 grátis. Tenho certeza que você vai gostar. Tchau! Tchau!